Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja, 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 deseja Mequetrape, com as piranha, olha só no que vai dar O Ruanzei em Mtalk e a mulher vão se soltar Então prot가 a putaria, vai na alulinha perder na noção De vasthouse vai descendo, vai jogando adalah solta Mas não, putaria com a mulher, naquele big day de montão Devagado vai descendo e bate cateca no chão Putaria cá, mulher, naquele pique de montão Devagado vai descendo e bate cateca no chão Desseparei tudo a... Vem, vem Enxeraca, vem, enxeraca que meu pirô tá solteiro Enxeraca, vem, vem, vem Enxeraca, vem, enxeraca que meu pirô tá solteiro Pode vir, então pode vir piranha, pode vir sem medo Vem, vem, enxeraca, vem, enxeraca que meu pirô tá solteiro Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja, 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 deseja Mequentré fica as piranha, olha só no que vai dar O 11M toca e a mulher vão se soltar Então prota que a putaria vai na alvinha perdendo a noção Devagado cê vai descendo, vai jogando a chota no chão Putaria cá, mulher, naquele pique de montão Devagado cê vai descendo e bate cê vai no chão Putaria cá, mulher, naquele pique de montão Devagado cê vai descendo e bate cê vai no chão Desseparei tudo a... Vem, 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 enxeraca, vem, enxeraca que meu pirô tá solteiro Pode vir, então pode vir piranha, pode vir sem medo Vem, 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 enxeraca, vem, enxeraca que meu pirô tá solteiro Nesse é vero Nesse é vero Nesse é vero